Os bombeiros de Oliveira do Hospital comemoraram 95 anos de vida. Foram homenageados diversos operacionais e também empresários que têm apoiado os soldados da Paz. O secretário de Estado da Administração Interna, que esteve presente nas cerimónias, deixou a boa notícia de que, apesar da Autoridade Nacional de Proteção Civil ter dado parecer negativo para apoiar a compra de um novo carro de combate a incêndios, para substituir um que herdeu o ano passado, o Governo vai mesmo financiar a operação. A primeira coisa que tratei de saber era qual era o resultado da Autoridade Nacional relativamente a esse inquérito, a essa viatura. E foi negativo. O resultado foi negativo. Ou seja, a inspeção que foi feita acha que não há direito de pagamento. Não me levem a mal. Eu acho que há direito de pagamento e toda a obrigação de pagamento. Perguntem como é que eu vou resolver o problema. Agora há uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso andar aqui a vender a imagem de um Governo que considera que temos que ter uma diretiva de 365 dias. Que achamos que a proteção civil funciona 365 dias e quando chega a altura de pagar uma despesa, a primeira coisa que fazemos é dizer ah, essa não. Não, ah, essa sim e essa vai ser paga e não sei como com a ajuda, como disse, e bem da Câmara Municipal, do Governo Central e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Agora temos de resolver o problema da viatura uma vez por todas porque já passou tempo demais e andamos a perder tempo com esta situação. O Comandante dos Bombeiros tinha pedido ao Governante para ter em conta o problema do autotanque que ardeu. Em maio de 2016, este Corpo de Bombeiros viu-se confrontado com a tragédia de uma viatura que ardeu num incêndio em Albuquerque. Contudo, apesar de todas as diligências efetuadas presentemente, tanto por mim como pelo Sr. Presidente da Direção, como o Sr. Presidente da Câmara, até o momento ainda nos não foi dada ou não foi obtida qualquer resposta o que, precisamente, poderá condicionar, por parte deste Corpo de Bombeiros, a constituição de equipas no combate a incêndios para participarem em grifes e ou gruatas. O Presidente da Liga dos Bombeiros e o Presidente do Município Oliveirense enalteceram o papel dos Soldados da Paz. Cerimónia de gratidão e de afeto. Como bonitas são as cerimónias dos bombeiros voluntários em Portugal. Quando refiro voluntários, não quero excluir os profissionais porque no sentimento, na abrigação, na entrega, no altruísmo, são absolutamente todos iguais. Claro que um usufruia de determinados valores que outros não têm, mas no sentimento e na entrega são exatamente na mesma os objetivos que têm que ser atingidos. As condecorações, a assiduidade, 5, 10, 15 anos, no fim de contas, para muitos dos que estão ali, é o deve haver, é o fazer as contas, ajustar o pagamento e eles, como se sentem orgulhosos por darem tudo de si, a vida, se for o caso disso, mas nunca arregatearão, nunca deixarão de ir, mesmo sabendo que muitas vezes poderão não voltar. É assim a vida dos bombeiros em Portugal. Há um conjunto de investimentos que a Quebra Municipal vai também ajudar, como disseram aqui, mas também esse reconhecimento nessa gestão, nós temos que ressaltar esse o nosso papel. e o Sr. Presidente da Direção, da parte do Município, como sabe, as regras estão combinadas. E as regras estão combinadas, não estão combinadas só para a corporação de Oliveira do Hospital. As regras estão combinadas para a corporação de Oliveira do Hospital e para a Associação dos Bombeiros Voluntários Lagares da Beira. Não pode haver filhos e ampeados. Os senhores, as duas corporações, não são adversários como no futebol. Não temos em nenhuma corrida para ver quem ganha, ou qual é o melhor ou qual é o pior. Dentro, cada corporação tem as suas características, cada corporação tem as suas necessidades e da parte do município há uma lógica, que é, e tenho orgulho nas duas corporações, porque fazem um excelente trabalho, têm, quando é necessário, estão sempre presentes. Bombeiros de Oliveira do Hospital, a cinco anos de comemorarem o primeiro centenário.